Será que a pecuária sustentável também é lucrativa? Paulo Dancieri, especialista na chamada Pecuária 4.0, tem a resposta. E diferente do que muita gente pensa, fazer uma pecuária, uma agropecuária sustentável, ela não deve ser feita especificamente ou exclusivamente em busca de pagamentos por serviços ambientais, que é um tema relevante, é uma boa fonte de ativos, mas o que está provado já hoje é que diferentemente de outros tipos do agronegócio, como o setor sucrocoleiro, etc, álcool de segunda geração, onde existe um custo maior para isso, na pecuária não. Quando você faz uma pecuária intensiva, quando você faz uma pecuária sustentável, por que você está fazendo uma pecuária sustentável, automaticamente a sua atividade já é mais lucrativa. Ele explica que mensurar dados é a chave para garantir que a produção é sustentável. Se você não consegue mensurar as suas tomadas de decisão, você não consegue decidir de uma forma lucrativa e sustentável. A Bovexo tem um dashboard, por exemplo, onde ela mostra e coloca lado a lado dos principais indicadores, não só de produtividade e taxa de desfrute, por exemplo, mas também quanto você consegue reduzir de pegada carbônica por estar fazendo uma estratégia mais lucrativa dentro da sua propriedade. Então, o que o sistema mostra é, quando ele pergunta para o pecuarista como ele quer gerar, por exemplo, uma estratégia de dieta e pergunta se ele quer considerar a redução de pegada carbônica. Se ele disser que sim, o Bovexo vai otimizar o processo de tomar decisão e vai colocar a pegada carbônica como um indicador tão relevante como, por exemplo, um indicador de retorno econômico, um indicador, por exemplo, de taxa de lotação ou de ganho de peso. Então, vamos lá, vamos lá.